A raposa de nove caudas está nele. Só quem lutou contra a raposa de nove caudas há 12 anos sabe a verdade, e todos foram impedidos de falar sobre isso. Assim, os jovens de hoje não sabem nada sobre a ligação entre o Naruto e a pesta que devastou a nossa aldeia e quase destruiu todos nós. Esse era o desejo do quarto Hokage, antes de se sacrificar para nos salvar. Ele pediu que quando o Naruto crescesse, fosse considerado um herói. As pessoas se deixam levar pelo medo. Alguns acham que a besta pode se apoderar do corpo de Naruto, outros acham que ele é a besta. Achei vocês! Você não sabe nenhum jutsu. Transformação! Olá, bonitão. Gosta do meu jutsu? Naruto, está fazendo de você um delinquente! Me deixa em paz! Tchuto, o mundo que croniza sombra! Transformação! Transformação! Acha a calma!!! Acha a calma!!! Oh! Acha! Acha a calma!!! Hey, man! How the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose. And in my mind all I hear is music! Watching your mouth move, damn you look stupid! I feel like...